Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um embrulho de presente usando o cartão da tela Mother Friends, que eu mesmo fiz, e usando cera de cartões que pode usar para embrulho de presente. Então vamos começar agora. Então gente, agora que eu já coloquei a cera, desculpa, eu já coloquei a vela para aquecer a colherzinha, então agora eu vou selecionar as cores que eu quero da cera. Eu acho, talvez um verdezinho, uma coisa que eu gosto é tipo selecionar, você pode selecionar cores que combinam com tudo, mas de vez em quando quando você pega cores que tipo tons de azul ou tons de rosa e usa tipo tudo junto, não dá pra ver diferença quando a cera derrete, entendeu? Então o que eu gosto de fazer é pegar cores que de vez em quando não tem nada a ver um com o outro, o outro, porque quando você colocar para derreter e colocar no papel, dá para ver mais as cores. E vamos ver um rosa talvez, fica bem bacana. Então pessoal, esse é o produto final. Infelizmente dá para ver um pouco do barbante, então eu vou usar a canetinha de ouro aqui, para poder colorir em cima. Para mim essa canetinha especial é tipo de metálica de ouro, para poder colorir o selo, mas o problema é que ela sai muito, muita tinta, então tem que ter cuidado para não passar onde tem tessura, senão não vai dar tipo aquele look de 3D. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí